O assunto até parece uma novela. São décadas de reivindicações, reclamações e descaso. Os moradores do bairro Jardim Nova Rio Claro já cansaram de reclamar da falta de asfalto. No entanto, entra e sai a administração e o problema continua, apesar de tantas promessas. Com isso, quem mora no local continua enfrentando toda a dificuldade de viver em um bairro com pouca acessibilidade. Está insuportável, está difícil. Qual o principal problema que você está encontrando? Buraco, falta de manutenção. Eu que tenho filha que estuda em escola mesmo, na minha rua não passa van para levar minha criança para a escola. Tem pedaço que não tem asfalto, só tem a principal. Com apenas uma rua asfaltada, ainda assim não é garantia de tranquilidade, pois os buracos são muitos em todo o trecho. O maior deles é este, localizado na Avenida 1 com a Rua 27, que até mesmo já causou acidentes. Aqui eu tenho cinco dias que eu estou trabalhando nessa rua e já assisti duas quedas de moto. Até uma delas eu socorri, ela estava vindo para o trabalho. E a outra era uma senhora e uma filha. A senhora quase machucou o pezinho dela. Já pedimos, já mandei uma solicitação e eles não compareceram no local. Se eles tomassem uma providência, era bem melhor antes do jornal chegar. Mas felizmente o jornal chega primeiro. Em alguns trechos, a situação é ainda mais preocupante. Aqui na Rua 29, por exemplo, a falta de asfalto é o menor dos problemas. Os buracos são tão grandes que é possível ver até mesmo o encanamento. Essa situação é vista de perto pela Letícia, que mora bem em frente a esses buracos. Ela conta que muitos serviços deixaram de chegar até o local por falta de acesso, incluindo a coleta de lixo e transporte público. O lixo tem que ser deixado na rua de cima. E para levar os filhos na escola municipal que fica no Jardim das Palmeiras, ela teve que contratar uma van, que ainda assim não consegue chegar até a frente da residência. É difícil, viu? Ainda mais quando a gente é para sair, tempo de chuva, o carro nem passa. Vira e mexe já furou o pneu do carro e não tem como. Nem o lixeiro não passa aqui na rua. A van escolar tem que passar pela calçada para pegar minha filha, porque pela rua aqui não tem como. E a van vira e mexe e o pneu fura também. E não tem uma escola municipal aqui perto, assim, precisa ter a van até para levar. Precisa ter a van, porque é lá no Palmeiras e para mim sair daqui e levar ela não tem como. Precisa pagar uma van. Em nota, a Prefeitura informou que irá fechar os buracos nas ruas sem asfalto. E que a única rua com asfalto será consertada quando a Prefeitura concluir o processo licitatório para contratar empresa. Apesar de questionada, a administração não mencionou a pavimentação de ruas sem asfalto. Apreciação não measure asfalto branco, mas eu acho que a gente ingressa as perseguição. Obrigado.